G.B.X on this motherfucker Ei, é o Yagamavitch, tá? G.B.X on this motherfucker Eu derrubei esse drugs dentro da mochila, peça de verdade A bebida é colorida, o pulso eu mandei, eu mandei craveijar 10k na minha banca, eu vou descer bolado, bolando, um baseado dentro do meu carro Ela me mamar Zé Polvinho vai sempre se perguntar o que eu ando fazendo da minha vida E meu jeito puto de ganhar dinheiro e viver a vida te entrega Porque eu saio sem deixar a porta aberta pra que esses merda não me siga Tem que chegar no sapatinho, eu vim lá de baixo só pra dominar o mundo todinho Enquanto cê pica na pede querendo causar o meu fim Que furo duas bala na tacada, tô com a bela da peça cromada Não me enche o saco porque meu dedo é medo de te calar Dó, ré, mi, fá, só lamento Se morde porque antes não tinha nada agora tô com apartamento No meu nome ela quer ter uma família E no saldo da minha conta subiu mais algumas milha Lancei uma nave do ano do jeito que eu sempre queria Na roletinha eu dobrei meu saldo, mas quem diria No pulso bate que é cravejado Colão na orelha um brinco de diamante Minha beck ta muito elegante Minha bitch lá no chanel Eu derrupo esse druggy sem cru da mochila Peça de invejar A bebida é colorido Puxo eu mandei, eu mandei cravejar 10k na minha banca eu vou descebolando, bolando Um baseado dentro do meu carro Relaxa me mamar Zé Bovinho vai sempre se perguntar O que eu ando fazendo da minha vida Que meu jeito puto de ganhar dinheiro e viver a vida te entrega Porque eu saio sem deixar a porta aberta pra que esses merda não me siga O que eu ando fazendo da minha vida